Música Na madrugada da última segunda-feira, dia 2, um homem foi flagrado por uma câmara de segurança tentando arrombar a porta de uma lan house que fica localizada na rua José Monteiro de Cavalho, aqui em Lagarto. Felizmente, ele não conseguiu entrar no estabelecimento e nada foi levado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto